Sr. Presidente, muito obrigado, bom dia, vou cumprimentar os colegas, cumprimentar também a APM. Tomámos boa nota das preocupações que aqui nos trazem, tinha apenas algumas considerações e algumas perguntas a fazer. O estatuto das IPSS foi alterado, houve uma alteração no estatuto das IPSS e nessa alteração foi introduzido um artigo, se não me falha a memória, o 93A. E o artigo 93A vem permitir às IPSS e às mutualidades, também o são, vem permitir ou vem-lhes dar a faculdade de negociarem e celebrarem convenções coletivas. Recordo que a União das Misericórdias Portuguesas também não tinha essa capacidade, a capacidade de representar tudo o que são Santas Casas da Misericórdia e passou a ter, aliás, foi recentemente depositado para publicação, um contrato coletivo da União das Misericórdias Portuguesas, que representa todas as Santas Casas da Misericórdia que não tenham acordo de empresa, porque algumas delas, como sabem, têm já esse acordo celebrado. Portanto, este 93A vem dar essa capacidade para a celebração de convenções coletivas. Aquilo que depreendi, o parlamentar do Partido Socialista depreendeu das afirmações, é que passaram a estar, e é isso que também decorre do próprio requerimento, que passaram a estar abrangidos por portaria de extensão a partir de 2002. A indicação que teremos é que já eram abrangidos, antes de 2022, que a APM já era abrangida pelo contrato coletivo da CNIS através de anteriores portarias de extensão. E, portanto, saber se nos conseguem confirmar que efetivamente assim é, porque não foi só em 2022, a verdade é que já antes de 2022, através de outras portarias de extensão, a APM estava já abrangida. E, portanto, não é um facto novo. Também a referência que fez relativamente às Santas Casas de Misericórdia, que num primeiro momento terão sido afastadas dessa portaria de extensão, através da doção da oposição, e que neste momento vieram para já estar incluídas. E o facto de não ter havido aqui uma retroatividade na questão por comunhária tem precisamente a ver com isso. É que é a primeira vez que estão a ser abrangidas e, no caso da APM, não existiu essa exceção, porque, e se nos puderem confirmar, a verdade é que já estavam abrangidas. E, portanto, não é uma situação nova, ou, pelo menos, não com a substância, é uma situação nova. Depois, dizer aqui também que, relativamente à questão da dedução, e isso também gostávamos de perceber, a dedução de oposição a uma portaria de extensão, no caso das IPSS, depende da demonstração séria da existência de contratação coletiva. Ou seja, querendo, a APM pode celebrar, não celebrou até agora, não tem nenhum acordo celebrado com os sindicatos, e, portanto, não há nenhum acordo celebrado, não há nenhum acordo depositado, não há nenhum acordo publicado. E, portanto, por esse caminho não pode afastar a portaria de extensão da CNIS. Depois, tem outra possibilidade, que é, e também não sei, se nos pudessem aqui esclarecer, que é, a nível dos próprios estatutos, a nível dos próprios estatutos, terem essa previsão. Ou seja, terem a previsão da faculdade, da capacidade de poderem negociar e celebrar convenções coletivas. E, portanto, aí, tendo essa capacidade, podem, obviamente, deduzir a oposição. Portanto, estando isso previsto nos estatutos, é uma possibilidade para deduzir a oposição. A outra possibilidade de deduzir a oposição, à portaria de extensão, tem a ver com o facto de, efetivamente, terem uma contratação coletiva celebrada. E, portanto, há esta deduzão de oposição à convenção coletiva da CNIS, que não terá sido aceita pelos serviços do Ministério, mas gostaríamos de perceber qual é que foi, portanto, o fundamento da deduzão de oposição a essa mesma portaria de extensão. E, para já, era tudo. Muito obrigado. Obrigado.